A família de Luigi Franciscon, o fundador da Igreja Congregação Cristã no Brasil e de outros núcleos pentecostais espalhados pelo mundo. Hoje, neste vídeo, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a raríssima família de Francisconi, do italiano, que trouxe a graça de 1910 para nós. Mas, irmão Rafael, é possível descobrir quem foi a família de um homem que morava na Itália? Sim, meus queridos, sim. O irmão Rafael tem seus meios especiais para descobrir fatos ocultos, fatos que eles escondem de nós. Neste vídeo aqui, eu vou apresentar para vocês quem são os familiares de Luigi Francisconi, quais deles pertenciam ao rito escocês antigo e aceito da maçonaria dos Estados Unidos, e também sobre o enriquecimento de Luigi Francisconi, através do seu trabalho missionário. E, por último, o que foi feito com a fortuna de Luigi Francisconi. Então, o dinheiro de Luigi Francisconi teve dois destinos após a sua morte. Eu vou revelar neste vídeo. Primeiro, quem foi a família de Luigi Francisconi? Primeiro, Luigi Francisconi. Segundo, Rosina Balzano. Terceiro, Éden Francisconi. Quarto, Daniel Luigi Francisconi. Quinto, Paulo Luigi Francisconi. Sexto, Jane Francisconi. Sétimo, Stephen Francisconi. Oitavo, Maria Francisconi. Tem mais. Tem Daniel Luigi Francisconi Jr. Vou ver que eu não falei Daniel Francisconi. S. Le Wilson, Bárbara Anne Francisconi e Daniel Luigi Francisconi. Da família de Luigi Francisconi. Quem eram os maçons? Então, Daniel Luigi Francisconi. Então, Daniel Luigi Francisconi. Júnior, Stephen Francisconi. Stephen Francisconi. Stephen Francisconi. Paulo Luigi Francisconi. Vou ver o que tem mais. E Luigi Francisconi. Eu descobri também que Luigi Francisconi tinha um familiar morando nos Estados Unidos. Um irmão seu chamado Osvaldo Francisconi. E investiguei e descobri que esse homem também pertencia à maçonaria. Não é que eu queira generalizar, meus queridos. Mas é o que consta nos documentos históricos, ok? Dos familiares de Luigi Francisconi. Todos eram maçons. Desde Luigi Francisconi até o seu filho, neto, irmão. Todos. Nem eu falei em vídeos anteriores. Eu falei que os pentecostais se uniram à maçonaria dos Estados Unidos porque ela os protegia das perseguições da Igreja Católica. Eu falei isso no meu vídeo, né? Então, agora o motivo de Osvaldo Francisconi, Daniel Luigi Francisconi e Daniel Luigi Francisconi. Esses aqui, ó. Paulo Luigi Francisconi. Stephen Francisconi. Esses aqui, L. Wilson. Que são parentes de Luigi Francisconi. Se filiarem à maçonaria, aí eu não sei. Ok? Não tenho essa informação. Outra coisa. Luigi Francisconi, antes de falecer, fez um testamento com alguns pedidos. com alguns pedidos quais são? então, Luiz de Francisco quando ele saiu da Itália ele era pobre aos 24 anos, ele era pobre e letrado chegando nos Estados Unidos ele começou a se envolver com o falso pentecostalismo daquela época aí nasceu aí ele viajou pelo mundo fundando igrejas o resultado disso os frutos do seu trabalho missionário foi ele ter ficado rico Luiz de Francisco ficou milionário com o falso pentecostalismo ficou rico e famoso às custas dessa falsa doutrina da besta e do anticristo mas isso aí é assunto para outro vídeo então, me esqueça ele ficou rico rico e viveu bastante 98 anos então antes de falecer antes de falecer ele fez um testamento com alguns pedidos um deles é que após a sua morte está registrado no testamento de Luiz de Francisco do maçom Luiz de Francisco então ele pediu que após a sua morte metade da sua fortuna fosse doada para a sociedade bíblica dos Estados Unidos para que? para que com esse dinheiro fosse comprado exemplares de bíblias exemplares e distribuídos de forma gratuita para quem não tinha condições de comprar então 50% da fortuna após o falecimento de Luiz de Francisco metade da sua fortuna foi doada conforme o seu desejo para a sociedade bíblica dos Estados Unidos e a outra metade foi feito no inventário e dividido entre os seus parentes esses que eu citei o que eles fizeram com esse dinheiro? agora eu vou revelar aqui no meu vídeo uma coisa que ninguém sabe ok? ninguém no que foi gasto a herança de Luiz de Francisco que ele deixou para os seus filhos e netos então a sua família usou parte desse dinheiro para investir em náutico vocês pesquisem aí no Google o que significa náutico se aventurar no mar comprar aqueles barcos sabe aqueles barcos que parecem um motorhome que tem casa na parte interna dá para a pessoa morar então eles investiram dinheiro nisso daí tá ok meus queridos lembrando as informações que eu passei no meu vídeo são verídicas o canal Atalaia não divulga fake news ok? eu sei que esses vídeos aqui eu sei que através dessas informações que eu venho passando isso aí pode suscitar muitos inimigos contra mim mas diz que quem fala a verdade não merece castigo meus queridos eu estou trazendo a tona eu estou trazendo a tona fatos ocultos sobre esse missionário esse ícone do pentecostalismo falso pentecostalismo americano maçonaria tá ok? é isso aí um forte abraço depois eu vou gravar um vídeo sobre a biografia de Luiz de Francisco e revelar e revelar fatos ocultos que muitos desconhecem tem coisas horrendas sobre esse homem ok? coisas que eu ainda não falei nos meus vídeos ok? e que muitos desconhecem material tudo extraído de documentos históricos que Deus trouxe no meu coração eu estou colocando no meu coração para me compartilhar essas informações com vocês tá ok? é isso aí um abraço